Sabe aquele momento que enquadra um carro na sua traseira O carro vem babando Tem faixa continente, tem um caminhão na sua frente O carro é a vontade Faixa pontilhada Tem um caminhão na sua frente Ah, ele é reduzido Ah Ah Tirei o carro na sua frente Olha a vaquinha da minha prima Ah, é o boi do meu cunhado Ah Daí entra a faixa Da dupla E o bebê paz Ué, 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 ué